Estava a viver Mas como até que de mato Nasce uma flor Muitas vezes é da dor Que vem o amor E o que pensava Que era um engano Olhe os seus olhos de luz E vejo um anjo Esqueci dos tropeços Esqueci das caídas Em noites perdidas Vou encontrar o meu lar Foi do seu sorriso Que encontrei a paz Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Foi do seu sorriso Que encontrei a paz Alguém que preciso Pra não olhar mais pra trás Que encontrei a paz 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 Não olhei a paz Que encontrei a paz Se inscreva. 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 E aí 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 Seu sorriso, pra teder atrás O que é que preciso, pra não olhar mais pra trás Não, não, mas não. Não, mas não.